Gente, desses feijões mexicanos que o chefe Roberto Fernandes vai nos ensinar a fazer a maneira mexicana. Você vai precisar de uma xícara de chá de feijão vermelho, pode ser roxinho, pode ser rosinha. Dois litros de água, dois cubos de caldo de carne, 300 gramas de carne moída, uma lata pequena de extrato de tomate, o equivalente a 140 gramas. Uma colher de chá de cominho em pó, duas pimentas, dedo de moça picadas ou a famosa pimenta mexicana. Pronto, Roberto, podemos começar. Podemos começar? Então, aqui o feijão já ficou de molho por aproximadamente duas horas, eu sempre deixo. Por quê? Porque assim ele já amolece um pouco, fica muito rápido a preparação. Depois que você põe para a cozinha, acaba sendo mais rápido. Aí você falou que pode ser outro? Pode ser outro. Eu gosto de usar o vermelho, o bolinha também fica, o roxinho, aqui tem o que é rosinha. São todos os feijões que ficam bonitos. Eu gosto desse vermelho porque ele é um grão maior, fica mais bonito o aspecto do prato. E se aproxima do feijão mexicano que é outro, né? É, na verdade eles usam... Tem um feijão lá que é muito parecido com o que nós temos aqui de feijão carioca. Eles usam muito esse feijão por lá, né? Mas é muito parecido com o carioca. Tem feijões vermelhos, outras colorações também. E eles usam basicamente esse feijão que tem um grão um pouquinho maior aqui. Perfeito. Bom, o que faz? O primeiro passo a gente coloca para cozinhar esse feijão na panela de pressão e completa com a água. Fechou a panela? Esse feijão vai cozinhar, depois que pegar a pressão, depois que pegar a pressão, é 20 minutos. Começou a pegar a pressão, 20 minutinhos o feijão já está no ponto, já está perfeito. Desligou o feijão, o próximo passo é acrescentar os caldos, né? Os cubos de caldo de carne. Na própria panela de feijão, deixa ela ligada mais uns 5 a 10 minutos até que o caldo dissolva totalmente no feijão. Feito isso, o feijão está pronto. Próximo passo é a carne. A carne também é rápida de fazer, 10 minutinhos, está tudo pronto para poder acrescentar o feijão. Então, a carne a gente coloca, essa carne para, vou aumentar aqui um pouquinho. Pode aumentar. Que carne você está usando, Roberto? Aqui eu estou usando carne moída, pode usar a 100, que é uma carne que hoje, bom, com preço, porque a carne hoje a gente tem que buscar. O mais em conta. O mais em conta. O assém é uma carne que fica bem, é uma carne limpinha, procura bem, orienta ali o açougueiro, onde vai comprar. Há uma carne limpinha, não muita gordura, para ficar gostosinho. O assém é uma boa carne, tá bom? Então, a gente coloca um pouquinho aqui, vamos colocar um pouquinho de manteiga aqui na panela, para poder fritar a carne. Vou deixar subir um pouquinho. A panela, é a de baixo, é. A de cima está na pressão. É. Isso, muito bom. A de cima está na pressão, ela vai ficar, a hora que pegar a pressão, ela vai ficar aproximadamente 20 minutos. Bom, agora aqui a gente só vai fritar a carne, deixar aqui que a manteiga aqui dê um pouquinho. Acrescenta a carne. E essa carne vai aqui fritar até ela perder esse aspecto vermelho, né? E ficar uma carne já bem cozidinha, bem fritinha. Uhum. O que que dá o toque nesse prato? É a carne bem temperadinha? Bom, o toque vem agora, né? O toque vem agora, né? Essa carne aqui, ela vai aqui agora fritar aqui um pouquinho, mas como nós temos que andar, eu já tenho aqui uma que já está frita aqui. Já prontinha aqui, para a gente dar sequência na receita. São três ingredientes que vão aqui. A carne não tem sal, não tem nada aqui. Só a carne. São três ingredientes que vai dar o sabor característico gostoso. Que é o cuminho, a pimenta mexicana, né? Ó, a pimenta aqui eu já tenho ela picadinha para pôr. E eu trouxe para mostrar aqui a pimenta mexicana, né? Essa é uma ralapenho, você encontra facilmente aí nos hortifrutis, até no mercado encontra com facilidade. Agora aqui tem outra dica importante, né? Por quê? A pimenta mexicana, ela é forte, certo? Então você tem. Se você gosta mais picante, você pode acrescentar mais. A receita original vão três pimentas dessa, né? Só que se eu ponho três pimentas dessa, só o mexicano come. Então o que eu faço? Normalmente eu faço com uma, máximo duas pimentas. E tem aí outra dica importante. A gente coloca sem a semente, para que ela não fique tão picante e só dê aquele saborzinho gostoso da pimenta, né? Ou você põe com a semente, que aí ela fica mais picante, porque a picância está lá na semente. E põe pouquinho. Pouquinho, certo? Então aqui nós vamos acrescentar. Eu tirei aqui a semente, nesse caso, e só piquei ela bem bonitinha. O mexicano come muita pimenta, é uma coisa inimaginável, né, Roberto? Todos os pratos vai pimenta e fora sempre tem um molho de pimenta na mesa, né? Era bem até, né, quando a gente chegou por lá era até engraçado, porque você chega e pergunta, ah, lá você fala assim, né, e a comida pica ou não pica, né? E normalmente ele fala, quando ele fala não pica é porque vai arder sua boca, né? Está bem pimentada. Na hora que ele fala pica é melhor sair de perto, porque... Então aí é só... Então não foi sal, não foi pimenta, não foi cebola. Por que não vai sal? Porque no feijão vão dois cubos de caldo de carne. E isso já deixa bem salgado, já deixa o sabor. Não vai alho, não vai cebola, nada? Nada, nada, nada. Assim mesmo, não vai. Porque parece estranho, né? Mas depois funciona. É, seguir as... A tradição. A tradição, né? Não vai nada. E em que momento o mexicano come esse prato? Bom, mexicano gosta muito de comer, assim, essa comida que come com a mão, come rápido. Você vai na maioria dos restaurantes, bares, sempre tem esse prato. Sempre tem um chili bean, sempre tem uma guacamole, né? E, como o pessoal fala por lá, eles gostam de botanear, né? Que é essa comidinha, assim... Você vai de pouquinho em pouquinho, você é gostoso. Vai de pouquinho em pouquinho, né? E na reunião com a família, essas coisas, sempre tem esse tipo de prato. É muito comum, é um prato comum por lá. Então, ao invés de ser como a gente faz aqui, que tem o prato principal, os acompanhamentos, são vários... São vários, é, são vários. Depois nós vamos ver na mesa, vocês vão ver que tem várias opções, e é assim mesmo, né? E comida que você come assim, com a mão, coisa rápida, conversando, né? Tomando alguma coisa. Isso durante a semana, final de semana, no almoço, no jantar? É, mas final de semana. Comida com pimenta? Sempre. Sempre. Mas, esse tipo de prato que eu fiz é mais uma reunião com os amigos, com a família, tá bom? Então, aqui a carne já tá temperadinha, e aqui também já temos um feijão pronto. Ah, deixa eu ver como que você fez o feijão. Como que ele ficou? Com bastante caldo. É, fica com bastante caldo, né? Não tanto porque, senão, mais tem uma quantidade de caldo pra você poder, agora, despejar aqui. Ah, vai com caldo e tudo. Vai com tudo. Né? Despejou o feijão. Não se preocupe. E agora é só misturar bem isso aqui. E ele vai ficar aqui, agora, como que apurando, por uns 10 minutinhos, né? Não pode deixar o fogo muito alto, porque senão ele começa a pegar, né? Mas, uns 10 minutinhos, ele fica apurando, meia tapada, assim. Pronto. Ah, 10 minutinhos, ele ficou pronto. Pronto, nós já temos um prato pronto pra servir. Serve frio ou serve quente? De preferência quente. De preferência quente. Né? Aí você pode pôr um queijo por cima. Faz essa montagem. Como nós fizemos essa montagem aqui, né? Aqui nós fizemos ele com nachos, um queijo cheddar, né? Fica uma delícia. Mas se esfriar, porque você coloca quente na mesa, vai conversando, vai esfriando. Tudo bem, vai comendo. Vai comendo, tá gostoso, tá gostoso. Além de pimenta, faz parte da cultura mexicana também muito feijão. Muito feijão. Não exatamente como a gente come, tá? Eles comem o feijão, muito feijão batido, né? Como um tutu, mas um pouquinho diferente. Um feijão batido, que se come muito. Quando é um feijão mais parecido com o que a gente come, assim, com caldo, tudo, leva um outro nome. São feijões charros, né? Mas normalmente tem linguiça, salchicha, outras coisas que eles colocam junto. Inclusive no café da manhã? Bastante. No café da manhã, feijão, pimenta, linguiça. Esse feijão batido, né? Aí eles fritam ele com um pouquinho de manteiga, ou usa muito banha de porco por lá, né? Frita ele e com os, eu acho que é uma totop, são nachos, né? Com esses nachos, ovos e pronto. É um café da manhã. Cafézinho da manhã. Delícia. Muito, muito, muito obrigada. É uma comida diferente, uma sugestão pra você comer a hora que você quiser. E a gente vai continuar conversando com o Roberto e com a Drica, tal, do que acabou de fazer a tábua, a mesa. Vocês trabalham juntos, já estão convivendo juntos, sem a máscara e tal, então chegamos à conclusão que ninguém vai ser exposto a nenhum risco, né? Até daqui a pouco, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Nos encontramos na mesa. E vamos para a mesa. Olha lá, Arthur, falei. Ai, que legal. Essa mesa aí ia ter mais que três hoje. Fazia tão tempo que a gente não via duplinha sentada assim, ó. Pois é. A gente estava com saudade dessa coisa. Antes era uma festa e hoje, olha, um banquete. E tal, uma festa essa mesa. Um banquete. Uma festa gostosa. Uma festa mexicana. É, exato. Ó, vamos lá. Gente, vocês se querem à vontade, tá? É igual a casa da gente aqui. Então, dá licença, gente, porque... Nossa. Tem pimenta aí? Tem. É mexicana ou é brasileira? Receita mexicana. Essa é mexicana? Essa é, é uma mexicana, uma pimenta caseira, que se fala, né? Eu fiz ela no mocarrete, que é isso aqui. Um tantinho assim, você acha? Então eu ponho os ingredientes e amassei, eu mesmo amassei tudo. Ela é forte... Mas você acha que isso aqui é um contrasenso? Pode pôr um pouquinho assim, tá bom, tá bom. Um pouquinho. Tá bom. Eu vou pela Regina, a Regina provando, me fala, me fala, amiga senhora. Te falo. Olha que delícia. A carninha com o feijão? Hum. Bora ver. Hum. Suave, né? O pimenta é outra coisa. É, sim. É? Eu vou pôr direto aqui um pouquinho, né? Essa é comida mexicana, né? Um pouquinho? Vou pôr um pouquinho. Não, amiga senhora. Dá pra pôr? Dá. Ah, tá suave, tá suave. Ah, tá suave. Pode, pode suave. Mas não, mas põe aqui. Mas dá um saborzinho, né? Põe um pouquinho, porque faz a diferença. Faz a diferença. Vamos tentar. Põe um pouquinho e mistura assim bastante, Arthur. Não vai só passar vergonha na televisão, né? Eu vou pôr e misturar, né? Só passar vergonha na televisão. Eu vou pôr e misturar. Vou que nem você. Ó, tem mais aqui, ó. Como é gostoso. Como é gostoso a comida mexicana. Vamos ver o Arthur. Como é gostoso. Vai de pouquinho e já pega um pãozinho ali do lado, tá? Se tiver muito pimentado pra você. Não faz a diferença? A pimenta? Eu vou te falar. Eu vou fazer mais um pedaço. Também gostoso. Porque depois a gente também vai comer os frios que a Adriana preparou pra gente. Porque tá tudo, ó, a tábua que ela fez tá aqui. Gente, que delícia esse feijão. Feijão mexicano, feijões mexicanos, chili beans. Pra você comer a hora que você quiser. Olha essa sugestão aqui de você montar uma mesa desse jeito. É uma opção diferente pra você desfrutar de bons momentos com a sua família, na sua casa. Pode pedir pra entregar, eles já vão dizer como que eles trabalham. Então, eu te garanto, essa receita desse feijão está especial, extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hummm. Estamos numa festa. Eu ia falar. Dá um ar de festa, né? Enfim. A Adriana e o Roberto trabalham juntos. E você pode ter acesso ao trabalho deles pelo Instagram, que é LaXingadaComidaMexicana. Xingada com CH. LaXingadaComidaMexicana. Tudo junto. O que quer dizer LaXingada? LaXingada é uma palavra que se usa no México e, como muitas palavras mexicanas, tem vários sentidos, né? Aqui o sentido do LaXingada é, assim, algo muito bom. Mas tem ali a versão menos... Sim, tem as... Pra duas da tarde, pras quatro da tarde. Isso mesmo. Já entendi. Essa palavra... Tem o WhatsApp também deles, agora que eu vi, 119-9932-2111. 119-9932-2111. O Instagram da Adri Cataldo, eu já falei, é amazing.table. E como é que vocês trabalham? Bom, nós costumamos trabalhar, assim, com encomendas, né? De, normalmente, dessas Grazing Tables, na Grazing Bird. Que é essa aqui? Que é essa, como essa tábua da frente, ou essa que tá aqui no meio. Misturamos a comida mexicana com os frios, né? Então, fazemos mini tacos, quer dizer, coisa pra comer, assim, com a mão, de uma bocada, né? Então, são mini tacos. Esse aqui é um... E são mini burrito, né? Adriana... São burrito. Muita pra mim, por favor, uma opção. São burrito, com a salsa fica maravilhosa, com aquela mondinha de pimenta. Eu queria saber da Adriana. Adriana, o que você sugere, assim, pra eu colocar no prato e tal? Ah, posso levantar? Você vai pegar aqui? Senão, eu não vou aguentar. É, não vou... Vai falando que eu coloco. Vai falando que eu coloco. Então, o Arthur, aqui, ó. O que você sugere? Salame, uma linguiçinha, que essa linguiça é muito boa, um queijinho. Ah, eu vou sugerir várias coisas mesmo, porque comida é comigo mesma. É boa. Mini burrito. É, o mini burrito. Que é? Que é esse aqui, de frango. Esse aí, isso. Muito bem. Né? Aí, assim, tem a mini quesadilha, que é de peito de peru e queijo. Tem os antepastos. Isso. Pronto. Tem os antepastos. Tá bom? Tá ótimo. Acho que pra começar, né? Pra começar, tá bom. Ainda vou colocar guacamole e truodoro. Isso. Isso, guacamole e truodoro. Ah, guacamole é uma delícia. E vocês entregam em São Paulo inteiro? Como é que é, Adriana? Isso. Nós entregamos por toda São Paulo, Guarulhos, cidades vizinhas. A gente trabalha sob encomenda. Ele faz a comida mexicana, eu faço as montagens. E a gente uniu também os dois. Então, você pode pedir mexicano, você pode pedir tábuas de frio, os dois. Ah, que mix gostoso, né? Nós fazemos, assim, desde caixinhas pra uma pessoa, corporativo, fazemos tábuas desse tamanho pra 20, 30, 40, fazemos festas pra mais pessoas e a gente monta a mesa também. Mas, Roberto, se eu quiser, por exemplo, o restaurante mexicano na minha casa, vocês entregam? Entregamos. Sim. E mais alguns outros pratos que a gente também faz. O que mais vocês fazerem? Aqui, esse prato é um prato que não é muito, assim, nos restaurantes mexicanos daqui, você não vai encontrar, ou pelo menos eu não vi ainda. Olha que lindo. Chama-se aguatile, né? O aguatile é um molho feito de limão com a pimenta e depende com o que vai acompanhar, aqui no caso é filé mignon suíno, né? Eu acrescentei suco de maracujá, porque combina bem com esse tipo de cana. Com essa tostada que você tem aí, então... Manda, põe pra mim. Então a gente coloca aqui um pouquinho, aqui eu tenho pepino, cebola roxa, né? Deve ser bem refrescante, né? É, é um prato gostoso. Muito gostoso. Isso, assim. Não quer provar, Arthur? Assim? Assim. Ah, eu gosto de comer comida diferente. Você pode pegar um pouco do caldinho também, mas... É uma delícia. Isso é uma delícia. Nunca estou comido. Ah, eu quero. Nunca estou comido. Então, é um prato que aqui no Brasil a gente não conhece, né? Eu também, quando eu comi... E você entrega? Entrego. Entrego. Aí tu e prova? É bem gostoso. Aí, com acompanhamento, eu faço com camarão, com carne, com carne de porco, porco, que no caso é solíno, né? Claro, pode. Você segura aí. Segura. Obrigado, amiga. Estou no meio e faço às vezes, né? Agradeço. Ó, vou pôr um pouquinho do molhinho aqui pra você. Obrigado. Vou sentir esse saborzinho do molhinho. Nossa, é muito gostoso isso. Tem de camarão, tem com carne. Isso chamasse aguatilha, o nome do prato. E aí ele tem os acompanhamentos. No caso aqui, como eu falei, é filé mignon suíno. E o molho tem maracujá, mas eu faço esse molho com beterraba, com manga, com coentro. Depende do acompanhamento. A carne que vai acompanhar, a gente varia um pouquinho. Vai mudando. O que vai. Mas a base é a pimenta e o limão. A base é do molho. Bom, não? Muito. Ah, que delícia. A pimenta é pra umas 12 pessoas? Ah, sim. Essa mesa tá bem farta aqui. É muita coisa. Dá pra reunir os amigos, a família, ficar em casa. Nossa, eu amei. Aí temos os tacos tradicionais, né? Aqui. Esse aqui. Os tacos com taco shell, que são aqueles que estão nas tábuas. Guacamole, que é... Na verdade, é o que eu mais faço, mais vendo, é a guacamole. É o que mais sai. Qual o segredo pra uma guacamole bem gostosa? Olha que lindo, olha que lindo. Segredo pra uma guacamole bem gostosa é... Não colocar o abacate todo já moído na hora que vai preparar. Você tira o abacate, coloca na... Eu uso o avocado, né? Não é o abacate normal, eu uso o avocado. Então você tira ele da casca, põe num bolo. Depois eu jogo o tomate, a cebola, o limão, todos os outros acompanhamentos dele. E aí eu mexo tudo e aí eu vou quebrando o abacate. Porque senão ele vira uma pasta e eu não gosto disso. É, ele vira um creme. Ah, e pronto, Adriano. Eu gosto do copo. A dica é que ele esteja em pedacinhos. Exato, como tá aqui, olha. Que você encontra uns pedacinhos. Isso mesmo. Tá vendo? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.